Oi, tudo bom? Como vocês estão? Bom, vamos ter uma série de vídeos de comprinhas no Brasil nesse canal, porque olha, ai, saudades eu estava. Desde março eu saí no Brasil, um dia antes de fechar, devido ao caos, eu estive lá, né, 17 de março, depois eu não voltei mais. Aí eu voltei agora, me acabei, amiga, me violguei, surtei. Vocês viram aí o vlog do ônibus? Então, muito legal. Ah, e aí, estou indo de novo, tá? Então, na vez que eu for, eu vou gravar para vocês. Eu quero comprar um matizador lá, que está bem... O pessoal usa bastante, que é o 410, que aqui, não acho, no interior tem essas coisas. Amiga, vamos lá, o que interessa. Eu fui ao braço, fiz compra pra caramba, estou com essa cara aí de, ó, morta, mas passo bem. Vou começar aqui por umas bobeiras aqui. Agora isso aqui vai ser de decoção, mas vai ter outros vídeos aí. Tá preparado? É, a vida continua, amiga. Vamos comprar mesmo, vamos usar mesmo, vamos comer. E pronto, acabou o final, né? Olha aí, essa crise vem pra te mostrar que a gente tem que viver. Viver, amiga. Eu peguei porcaria pra comer no ônibus, mas eu não comi. O salgado. Bom, aí eu fui lá, né, no Manos Doce. Eu vou mostrar as guloseiras. Faz tempo que eu não vou lá, gente. O cabelo tá tudo... Então, eu falo, ah, é pra tudo, tá sujo. Mas eu não vou nem esquentar a cabeça agora, porque eu vou hidratar. E eu vi esse vídeo de matização pra você aí. Eu gastei lá só R$26,00. Eu comprei umas bobeiras aqui. Essa batatinha lá é R$1,25. Agora, eu vou te falar uma bala que eu comprei aqui, ó. R$6,25. R$500,00. E aí... Carregou aqui, ó. Puxei. Ó. A moça disse que é boa, disse que é prima daquela... Vou botar a bananinha lá. Então, vamos ver se é boa. Então, foi R$6,00. Certo? O que mais? Olha. Peguei as prima, né? Porque, você sabe, é o preço menor. R$4,75. Essa caixinha de docilha e tal. Canudinho. Deixa eu ver quantas vem. Ó, amiga, você que revende... Ah, eu fiz um videozinho lá, nessa loja. É muito grande. Só que assim, na manhinha, porque você sabe, né, galera? O pessoal fica, ó, de olho na gente. E aí... Nossa, calor. Calor, amiga sua, louca. Então, ó. Eu não sei nem quantos vem isso aqui. Não fala, gente. 180 gramas e tal. Não sei. Vamos abrir pra contar, pra gente ver quantos que tem. A gente abre mesmo. Sabe o que aconteceu aqui? É um docinho. O chocolate tava preso ou não, mas eu não ia trazer, porque daí ia derreter. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Sei, doze. Doze unidades. Olha. Ah, pronto. Nem sofro. Aí comprei pra eu colocar no meu pote aqui. Mas por que eu não faço isso? Porque a gente não quer comprar chocolate por causa do calor, por causa de um monte de fatores. E por que tem... É caro, é por que derreter, é por que tals. Ó, uma barra de chocolate de 80 gramas, seis reais. Você tá louco? Nem vida. Nem a tomo aí, que é um docinho. Porque a gente é assim. A gente compra e põe isso aqui no baleiro. Esse aqui foi... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sete. Mas é um quilo de bala. Sendo que aqui, 60 gramas, é 1,50. Então, eu comprei. Comprei mais um pequeno que eu já comi. Bobeirinha, tá? É um amendoim também. Ah, eu já abri, mas eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui de boteco. Aqui, ó. Um real. Na americana, a gente também. Mas lá não é real, não. Esse aqui é 1,99. Esse aqui é mara. Eu nunca falei que eu trouxe só um. Não sei por que. Ah, louca. E comprei aqui a gelinha. Uma gelinha essa daqui. Provinho que ele gosta só isso. Mas também contido com esse negócio de baboseira, de bobeira, né? Mas só que de vez em quando a gente é filho de Deus. A gente quer. Porque quer. A gente vai lá e compra. Tá? Bom. Eu quis mostrar esse baboseira aí pra você. Precisa saber que você pode ir lá. Fica na... Ó, lojas Manos Doce. Ó, o Jabá. Olha a propaganda. Vamos ver. Tem o site. Ele fica do lado da Estação do Treino. Não tem endereço aqui, não. Ah, doutora Melha Lima, 79. Ao lado, colado mesmo com a Estação do Brás, na São Paulo, capital. Vale a pena. Você que é vendedor ambulante, você que tem lojinha, tem bomboniere, vai lá. Lá na Brilho do Lar, na região, pensando, é um 843. Voltei lá, galera, gravei pra vocês. É o maior vídeo do meu canal aí. Do canal maiorzinho lá do Brás. Mas toda vez que eu vou lá, é sucesso. Eu gosto. Olha, 12 reais essa espiga aqui. Eu escolhi essa cor. Que tinha pink e azul. E eu quis esse tomzinho aqui, que eu achei bonitinho. Tem a cordinha. Tá? Pra você pôr aqui. Eu amei. Tava precisando, amiga. Aí, ó. Gostou? Não é esse tom aí, não. Mas eu vou deixar a fotinha pra você no Instagram. Eu adorei. Ó. E aí, tem lá também, essa frigideira aqui, ó. Ah, tava precisando, porque eu nunca tive dessa. Gente, ó. 25 reais, mas elas são... Cara. Não, cara não. Elas são... Meu. Joinha, viu? Eu tava vendo um vídeo e parece que a gente tem que fazer a cura aqui, ó. Não gruda. Não é mágica. Mágica é tecnologia. É linha gourmet. E eu... Grande eu tenho, né? Então, olha só, gente. Que bonitinha. Ah, e não contente, né? Essa daqui, 32. Olha. Olha. Elas não são daquela gigantona, mas a gigantona eu tenho. Vou falar bem a real pra você. Quem fala que aquela frigideira que eu comprei lá no barracão, aquela bonitona, grossona, pesadona, é boa? Não é verdade. Só se vê em lote diferente eu fui a premiada. Porque as minhas... Fiz até a cura. Gruda tudo. Não serve pra... Só pra você fritar, assim, uma verdurinha, um geló, refogar, assim. Que eu gosto de geló. Ah, louca. Mineira, assim, né? Tá vendo? Olha aí, gente. Presta atenção. Pra fazer tapioca. Mas acho que eu vou fritar qualquer coisa que eu quis ir aqui. Ovo. Qualquer coisa. E essa daqui também, olha. Lindas, maravilhosas, absolutas. A frigideira nunca é demais. Né, gente? Boa, 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 boa. Vai lá, procura a delícia lá no caixa e fala que você viu meu vídeo aí. Vamos acabar logo com isso aqui, amiga. Olha isso aqui. É igual a tábua, nunca é demais. Só que isso aqui é bambu, gente. Ai, mas isso tem muito amor. R$22,00. Muito barato, né? Eu achei preço legal. Compacta, boazinha. Dá até pra fazer de decoração. Não é linda? Vamos abrir? Vamos abrir, vamos abrir rapidinho. Que eu quero mostrar outros negócios pra vocês. Mas eu tenho que gravar outros vídeos, amiga. Ai, eu não vou comprar nada pra casa. Não vou comprar mais nada. Vocês viram aí que eu comprei essa patoada? A louca não sofreu. Barato, minha cara. Sou dessas, amiga. Não consigo mudar. Ai, ai. Gostaram? Eu achei ela linda, maravilhosa. Tava de bambu e tal. Só tá escrito isso. Tá? Deixa eu ver se é importada. É importada. Origin China. Não tem problema. Tava lá. Me esperando. Linda, né? É isso, gente. Vamos voltar. A tona aí, a vida aí da gente aí. De jeitinha. Bom, aí rapidinho. Vamos terminar aqui. Eu tava indo embora pra pegar o ônibus. E eu falei assim um dia, né? Vou estralar essas coisas. A dedo, mano. Muita coisa aqui. Com uma prima, pra Dani. Adei do ano pra Paulinha, uma amiga minha, uns negocinhos. Adei do ano, um monte de cara aí. Não sei se vocês viram algum vídeo aí. Lá no outro canal ainda. Aí eu peguei um. Comprei. Mais uns de volta. Eu achei tão fofinho. Tava reformando uma loja lá. Tava tudo lá na banca. Três peças por dez. Dos pequenininhos quadradinhos. Cinco por dez. Eu não ia levar? Claro que eu ia levar, menina. Onde é sofo? Deixa eu ver aqui se eu... Aí, ó. Pera aí que eu vou... Vamos abrir. E eu achei muito fofinho. Ai, gente. Difus abrir aqui. Se inscreve no canal. O meu Instagram é Vandervini. Tá? E meu cabelo tá loiro. Eu pintei raiz. Eu vou ficar loira agora. Eu não vou envelhecer. Eu vou enlurecer. Tá? Cinquenta e três anos. Estou me sentindo bem. Ô, Val. Quanto a sua idade pra nós? Gente... Olha isso. Que bacana. Olha isso aqui. Vem um adesivo aqui. Ah, nossa, gente. Para. Olha. Vem uns adesivos aqui. Vou te mostrar, amiga. Tá acabando já o vídeo. Pra gente fazer... Pra decorar aqui. Com a fotinha. Meu Deus do céu. Que gracinha. Tá vendo? Aí você vai... Grusa a fotinha aqui. Em cima. Olha. Aí eu escolhi esse daqui, ó. Lar do celular. Ai, que lindo! E é grandão. E é rústico. Adorei minhas comprinhas. Espero que você também tenha gostado. Não. Queria ter surtado. Mas eu surtei lá. Porque eu fiquei... Março. Abriu mais junho. Julho, agosto, setembro. Outubro. Sete meses sem ir. Surteirismo. E não vou te prometer que eu não vou surtar na próxima vez que eu for. Porque eu não posso fazer nada. Se eu quiser surtar, comprar... Fala aí. Comenta aí as... As maldosas. Ai, não precisa de tratamento. Conversa com a minha mão. Mas vocês que são do bem. Amo vocês. Beijo. Até a próxima. Qualquer coisa me... Me chama no Instagram. Me chama no meu WhatsApp. Tá lá no meu Instagram. Tá? Que é o Wanderwein Underline. Se inscreve aí, amiga. Você chegou aqui agora. Ih, meu cenário. Tá gostando? Minha casa agora tá pela ordem. Arrumadinha. Tô tentando. Até porque eu volto. Fui. Ai, vai pro meu outro canal, hein? Ver as coisas do Braz, as novidades. Tchau.